Doutor Marcos Pontes, Monjaro, fala pra gente qual a opinião sobre essa medicação, que Deus abençoe, Deus abençoe você e sua família Marcos. É assim, a questão é de, talvez nos 10 anos, a gente começou a estudar o que era o efeito dos análogos GLP-1. GLP-1 é o glucagon-like peptide, ele é produzido no pâncreas e ele ajuda na sua regulação glicêmica, ou seja, ele ajuda a sua glicemia a ficar normal, tá? E ele tem um efeito neurológico via uma via nervosa chamada trato solitário, onde ele vai lá e inibe o apetite, tá? Então o primeiro que foi lançado foi a liraglutida, a victosa, que era de uso diário, e a última a ser lançada foi a semaglutida, tá? O uso em pique. E aí o que que acontecia? Conforme você ia lançando, né, análogos GLP-1, eles iam aumentando sua potência até chegar na semaglutida, né? Só que a semaglutida, ela causa 94% dos pacientes sensação de náusea, tá? Isso quer dizer que funciona em 94% dos pacientes. E que se você for tratado e você sentir náusea, isso é um efeito colateral que você vai ter que se habituar. E que não tem muito como fugir disso. Ah, eu vou usar uma subdose. Se você usar uma subdose, você não vai ter o efeito da droga, e aí não adianta nada, né? Isso é uma das outras coisas que eu preciso falar pra vocês, né? Quando você tá se tratando, você tem que usar a dose correta. O que faz o remédio é a dose, né? O que faz o veneno também, né? Por isso, tomar a mais não adianta. E aí, o que aconteceu? Eu precisava de alguma coisa que seguisse adiante, que representasse uma evolução nesse estudo. E aí começaram a sair os análogos GLP-1 com o JIP, né? O peptídeo inibitório gastrointestinal. Que é o caso do monjaro, né? A tirzepatida. E o que é muito interessante? Eu te falo dos meus pacientes, assim. O Ozenpik, né? Isso é um cuidado que vocês têm que tomar. O pessoal tomava o Ozenpik e não conseguia, por exemplo, sentar pra comer comida. Arroz, feijão, carne, né? Isso não descia. Só que aí o que a pessoa fazia? Ela trocava o padrão de alimentação pra alimentação de hiperpalatável. E usar o Ozenpik fez muita gente engordar. Engordar de um jeito ruim. Como a pessoa não conseguia fazer refeições, ela deixava de comer, né? Refeições, arroz, feijão, carne, bife, salada, frango, né? E ela passava o dia comendo bolacha, coxinha. Por quê? Porque ela tava tomando aquilo da cabeça dela e ela achava que sim, se ela não comesse, né? Comida, refeição normal. Mas se ela passasse o dia comendo porcaria, ela iria emagrecer. Porque não dá aquela sensação de, ah, eu tô comendo, né? Então a pessoa chegava no consultório e falava pra mim, ah, mas eu comi um pacote de bolacha, né? Pra me sustentar. Então, um pacote de bolacha tem dois pratos de comida cheio dele em termos de caloria. E por que que o pessoal engordava de um jeito ruim? Porque ao mesmo tempo que eles perdiam massa muscular, eles ganhavam gordura avidamente. Então você pegava uma pessoa que... Você pegava uma pessoa que, por exemplo, começava a tomar por conta própria lá no Ozenpik. Vamos supor que ela tivesse 80 quilos. Ela passava pra 75, só que ela tinha ganhado 4 quilos de massa muscular, de gordura e perdido 10 de massa muscular. Então ela tava mais flácida, mais fraca. E isso começou a ficar uma coisa tão flagrante que começou a mudar o rosto das pessoas. E a gente começou a chamar isso de Ozenpik Face, né? Face de Ozenpik. E por que começou a acontecer isso? Porque a flacidez muscular era tão grande que acontecia nos músculos da face e a pessoa aparentava que envelhecia 20 anos fazendo isso. Então realmente não é uma medicação pra você ir na farmácia e comprar e tentar usar e ver o que que acontece. Porque pra devolver essa musculatura é muito difícil e pra perder essa gordura é terrível. Então você precisa de orientação, senão você faz bobagem. É que nem o povo que compra carro esporte sem saber dirigir e acaba causando acidente. Então não faça isso, tá? Bom, aí veio o Monjaro. E o Monjaro, a Tirzepatida, melhor, né? Aí você tem dois nomes comerciais pra isso, o Zeppi Bound e o Monjaro. A Tirzepatida, ela tem uma ação nesses dois hormônios que eu falei pra vocês, né? O GLP-1 e o Jipe. E ela tira uma coisa dos pacientes, né? Eu tô com alguma experiência de tratar meus pacientes de obesidades maiores, né? Ou diabetes tipo 2 mais difícil de controle, que ele traz uma coisa muito interessante. O paciente fala assim, cara, eu já não fico mais com um pensamento fixo em comida. Isso é muito interessante. Porque pra pessoa que tem obesidade, pra pessoa que tem o diabetes tipo 2, uma diabetes, né? Às vezes até compulsão. Essa pessoa acorda pensando em comida e vai dormir pensando em comida. E isso é muito difícil. Isso é, pra qualquer pessoa que tá nessa situação, é angustiante, pessoal. É angustiante. E o que eu tenho notado com esses meus pacientes, além do que é todo o ajuste medicamentoso glicêmico que a droga faz, é justamente essa característica do paciente, ele ter mais conforto, dele ter mais serenidade. Então ele fala, comida pra mim já não é um problema. Eu posso olhar comida que eu não vou atacar. Eu não vou comer até eu explodir. Agora, a gente não tem ainda, né, o Monjara no Brasil. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma receita, tem que fazer um laudo pra um bis, explicando que é um paciente que já não tem, né, que ele tá assim, o tratamento não evolui. E por que você vai conseguir essa droga? Aí você consegue importar a medicação. Você vai pagar... Os preços variam, né? Você vai pagar nessa droga alguma coisa entre 8 mil e 12 mil reais, dependendo de onde você comprar, como que você comprar, né? Tem uma série de taxas em dólar pra fazer importação. Então depende muito do serviço. Mas, assim, 8 mil você der muita sorte. Você vai pagar em média 10, 12 mil reais, tratamento pra um mês. Então realmente é uma... É muito caro, né? É um tratamento muito caro. O Emerson Arnol. A sibutramina tem o mesmo efeito do Zenpik? Não. Completamente diferente. A sibutramina é um antidepressivo antigo, né? Ele causa muita agitação, irritabilidade e ele tem um problema que é... Ele mexe um pouquinho com a função cardíaca. Então, não é uma medicação que a gente tenha... Que a gente permaneceu em uso, né? Pra essas situações. Acho que o pior da sibutramina é a irritabilidade. Ela faz muita irritabilidade, né? E, em geral, as pessoas que fazem uso, elas reclamam bastante. Luciana, pra que serve a L-tirosina? Ajuda em alguma coisa no processo de emagrecimento? Não, não ajuda nada, né? A L-tirosina, na verdade, ela acaba sendo... Existindo como um precursor pra gente fazer hormônio tiroidiano. Só que tem um grande problema. Se você consome tirosina e você tem uma desbiose, tem uma grande chance de você transformar a tirosina em outra coisa que, em vez de ajudar, atrapalha. Faz muito mal. Mas, não, Luciana. Tirosina não é uma coisa que vai te auxiliar no teu processo de emagrecimento. Lembrem assim, né? Se for conveniente pra vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez, porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia. De manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo card, trocando ideia pra deixar o dia melhor. Combinado? 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 Combinado?